Prova de Biologia, Geografia e Química no vestibular da URGS é considerada a mais difícil pelos candidatos. Estudantes já mostram cansaço com a maratona de provas. Fim do IPI reduzido leva revendedoras a pedir novas medidas de estímulo ao setor. Secretaria Estadual de Educação garante vagas para todos os estudantes na rede pública. Boa tarde. Os estudantes que tentam uma vaga na URGS tiveram que enfrentar nesta manhã questões sobre Biologia, Química e Geografia. E a maratona encerra amanhã com as provas de História e Matemática. A previsão é de divulgação da lista de aprovados até o dia 17 de janeiro. No terceiro e penúltimo dia do vestibular da URGS, semblantes cansados. A maratona, que começou no domingo, teve hoje as provas de Biologia, Geografia e Química. Foram 75 questões, 25 por matéria. Para quem chegou até aqui, desistir estava fora de cogitação. O que você está achando da prova? Ontem eu achei fácil e ontem eu achei muito difícil. E acha que vai passar? Tomara, espero. Bianca quer Medicina, o curso mais disputado do vestibular. Ela diz que passaria se tivesse estudado. Eu vim mais para ter uma experiência e saber como é. Então eu estou com esperança, mas nada muito acreditando. Eu estou consciente que é bem difícil de passar. Já Lívia é veterana. Aos 32 anos é formada em administração pela URGS. A opção por uma nova faculdade é recente, mas também um desafio. O que você está achando da prova? Olha, eu estou achando bastante difícil, mas está muito boa. Está bem feita. Gostei da de inglês, estava bem difícil. E da de português ontem. A redação foi maravilhosa, o tema sobre a amizade foi muito bom. Vai dar para passar? Espero que sim. Estou torcendo. Diferentemente de Bianca e Lívia, outros candidatos desistiram antes mesmo do início do vestibular. Só no primeiro dia de provas, a abstenção foi de 20,25%, o que corresponde a 8.070 dos 39.849 candidatos inscritos. E já estão disponíveis os dados sobre a prova de língua portuguesa da URGS, que foi aplicada ontem. A prova com 25 questões teve uma média de acertos de 14 pontos. Já o índice de abstenção foi de 21,22%. A volta do IPI aos padrões normais deve ter reflexo nas vendas de veículos a partir de fevereiro. Como os estoques nas concessionárias estão em patamar elevado, o governo deve ser pressionado pelas indústrias e revendedoras no sentido de adotar novas medidas de estímulo ao setor. Nesta concessionária, a decoração natalina quer fazer o consumidor acreditar que ainda está em 2014 e esquecer o aumento do IPI. Para os carros populares, a alíquota passa de 3 para 7%. Este, que custa R$ 25.430, fica R$ 2.000 mais caro com o novo imposto. Para os que têm motor flex, o IPI sobe de 9 para 11% e os movidos a gasolina, de 10 para 13%. Melhor aproveitar antes que esteja o churro, porque 4% é uma diferença bem substanciosa em questão do valor do veículo. O gerente diz que o retorno do imposto às alíquotas originais se soma à dificuldade de crédito. Os bancos com receio, prazos diminuídos, condições com taxa selic aumentando, então não tem muitas taxas especiais. Isso que mais impacta nas vendas, não somente o IPI. Para evitar o efeito negativo do aumento no IPI, as concessionárias do Estado se anteciparam e aumentaram os estoques. Existem hoje cerca de 15 mil veículos, ainda com preços do ano passado. Com isso, os valores em janeiro devem continuar iguais aos de 2014. A queda nas vendas só deve começar a ser sentida a partir de fevereiro. Mesmo com um dezembro excelente, o setor fechou o ano com queda de 7% nas vendas, a mesma projeção para este ano. Por isso, a indústria automobilística aposta em promoções e já pede de novo a ajuda do governo. É um Brasil que depende muito da produção de automóvel. E como nossos países vizinhos, Venezuela e Argentina, não estão comprando também a certa parte da nossa produção, nós temos que criar também outras maneiras de poder fazer com que o mercado não caia demais dentro do nosso Brasil. O governo vai estar participando, sim, certamente, em cima disso aí. Nós, os sindicatos, vamos estar pressionando também. As associações de produtores e automóveis vão estar também pressionando o governo. E certamente chegará a um consenso final. A política de redução do imposto para os carros novos começou em 2008, para fugir da crise internacional. E foi sendo renovada como estratégia de geração de empregos. Mas este economista afirma que os resultados já não são os esperados. E o governo deve mudar de rumo. É bem verdade que há estoques a comercializar, mas, por outro lado, o governo federal pretende estimular o investimento, não o consumo. Eu acho que uma nova decisão pode amadurecer, mas nada no curtíssimo prazo. O Palácio Piratini garante que as medidas de contenção de gastos no Executivo não vão atingir os serviços essenciais no Estado. Segundo o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, todas as convocações de servidores estão suspensas, mas a contratação de professores será mantida. O governo do Estado também vai reavaliar os contratos de prestação de serviços terceirizados. A Secretaria da Fazenda não sabe quantificar a economia que será feita a partir do decreto. No entanto, estima que este ano haja um déficit de 5 bilhões e 300 milhões de reais nas contas do Estado. O que se quer é de um modo transparente, simples, mostrar para a cidadania e para dentro do governo o quanto o governo José Ives Sartori está absolutamente comprometido com a situação de diminuir os gastos da máquina pública para tentar o quão mais rápido possível melhorar os serviços para a cidadania sem interromper os serviços que são absolutamente essenciais. Entre as medidas estão a assinatura de contratos terceirizados, a nomeação de concursados e a abertura de concursos públicos nos próximos seis meses nos órgãos do Estado. Segundo o secretário da Fazenda, o decreto não vai prejudicar os serviços essenciais, a exemplo dos professores emergenciais do magistério. É possível ter um ano letivo absolutamente cumprido nas suas obrigações do ponto de vista administrativo, pedagógico, sem poder contar ou despender 30 mil contratos emergenciais? Por óbvio que não, por mais variados motivos. Algum governante iria fazer um decreto dizendo que não estão suspensos isso? Convenhamos que não. É imaginar um pouco além do que contém o decreto. A convocação de 1.600 policiais militares e 400 bombeiros prevista para este ano não será efetivada. O concurso para 120 oficiais também não deve ocorrer. O governo ainda analisa a possibilidade de anular as omiações dos 650 servidores para a área da segurança realizado pelo ex-governador Tarso Genro nos últimos dias de dezembro. A arrecadação do governo estadual com o pagamento antecipado do IPVA chegou a R$ 656 milhões até a última sexta-feira. O Rio Grande do Sul tem 5,9 milhões de veículos, sendo tributáveis mais de R$ 3,7 milhões. A partir de agora, o pagamento antecipado do tributo poderá se dar em três parcelas. Nesta terça-feira, às 8 da noite, na usina do gasômetro, ocorrerá o leilão de camarotes e frisas para o Carnaval de Porto Alegre. A partir das 6 horas da tarde, estarão abertas as inscrições para os interessados em participar. Já a venda antecipada de ingressos acontece nos dias 26, 27 e 28 de janeiro no Centro Municipal, no Piscínio Rodrigues. Os ingressos para os dias de desfile do Grupo Especial e Desfile das Campeãs custarão R$ 15,00. Para o Grupo A, o valor é de R$ 5,00. Para os outros desfiles, o ingresso é gratuito. As matrículas da Rede Pública de Ensino começaram a ser realizadas e o processo é encaminhado via internet. O Departamento de Planejamento da Secretaria da Educação do Estado garante vagas suficientes para todos os estudantes nos diferentes níveis. Serão mais de 1 milhão de matrículas até o dia 13 de janeiro. Pode fazer a matrícula agora quem fez a reserva da vaga em outubro do ano passado. Aqui comigo está a Leila Gomes, que é do Departamento de Planejamento da Secretaria de Educação. Leila, o que os pais têm que fazer para garantir o seu filho na escola em 2015? Entrar no site da Secretaria de Educação e fazer a pré-matrícula, que é agora nesse período de 5 a 13 de janeiro. E depois levar essa documentação na escola? No caso, ele vai levar essa documentação até a escola. Pode ser nesse mesmo período, de 5 a 13, ou quando começar o ano letivo. Educação infantil e educação de jovens e adultos têm regras diferentes? Sim. No caso, a educação de jovens e adultos, nesse momento, está sendo feito um teste para Porto Alegre. Pode ser feito através do site também, essa inscrição. Já no restante do estado, é feito diretamente na escola pretendida. Assim como a educação infantil, também na escola pretendida. A Secretaria garante vagas para todos os estudantes? No caso, sim. Não será, digamos assim, aquela... A grande maioria, pelo menos 70%, quase 80% nos últimos anos, tem sido a de primeira opção. Às vezes, eles vão para a segunda, terceira, mas sempre tem a vaga. E as faixas de segurança, mais próximas de todas as escolas da capital, devem ter a pintura reforçada durante o verão. Este é o objetivo da EPTC, que iniciou o trabalho nesta terça-feira. A operação da EPTC iniciou em bairros mais afastados do centro. O objetivo é aproveitar o fluxo menor de veículos durante o período de férias, para realizar o trabalho. Hoje, uma das equipes esteve no entorno da Escola Estadual Nações Unidas, do bairro Nonoay, que atende 400 estudantes. Além da comunidade escolar, também são usuários das faixas de segurança os demais moradores da região. E a conscientização para o uso é uma prática, principalmente para evitar acidentes com as crianças. Para nós, da Associação de Moradores, a gente estimula muito as crianças, né? Porque há uns oito anos, talvez, a gente teve uma morte aqui por um ônibus. E todas as vezes que os educadores conduzem as crianças para a praça, a gente estimula muito, né? Então, não só eu dizer, mas eu também fazer. Então, elas também vão executando junto com os alunos, os atendidos, para que eles utilizem a faixa de segurança, né? Além da pintura, um pó com microesferas de vidro é aplicado para refletir os faróis à noite e em dias de chuva. Na operação, o trabalho fica intensificado para atender a todas as escolas da capital antes da volta às aulas. 833 faixas, 485 escolas. Agora eu tenho uma equipe que fica uma durante o dia e uma durante a noite, madrugada, pintando 24 horas, pintando faixa de segurança. E durante o ano eu tenho um trabalho intensivo, assim, pessoas fazendo vistorias nas escolas, nas escolas para ver qual é a faixa que está desgastada para revitalizar ela. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA 2ª edição, às 7h e meia da noite. Estamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta